O quarto mandato de captura internacional de João Rendeiro, anunciado ontem em tribunal, está relacionado com o descaminho de obras de arte apreendidas. Entretanto, a documentação para a extradição do ex-banqueiro já está concluída. Traduzido para inglês e já na esfera da Procuradoria-Geral da República, a equipa de tradução externa concluiu a documentação necessária para a extradição do ex-banqueiro, detido na África do Sul. A tradução agrega tudo sobre a sentença que já transitou em julgado e ainda os outros dois processos que estão em fase de recurso. Tudo leva a crer que a documentação deverá chegar às mãos das autoridades sul-africanas ainda antes de dia 20 de janeiro, data em que termina o prazo para o processo de extradição. Caso isso não aconteça, Rendeiro seria automaticamente libertado no dia seguinte. Esta segunda-feira, durante a sessão, o juiz do Tribunal de Verulam anunciou que foi emitido um quarto mandato de captura internacional de João Rendeiro. Sabe-se agora que está relacionado com o caso em que a mulher foi constituída arguída e que também fará parte do processo de extradição. Apesar de Maria de Jesus Rendeiro ser a fiel depositária das obras arrestadas, o Ministério Público aponta o marido como sendo o principal suspeito e autor material do desvio de 15 das 124 obras de arte arrestadas pelos processos do BPP. Só oito dessas 15 peças terão sido vendidas em Bruxelas por cerca de um milhão e meio de euros. Caso a Justiça portuguesa não tivesse emitido este novo mandato, o ex-banqueiro a ser extraditado não poderia ser constituído arguído, acusado e julgado em Portugal no âmbito deste caso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.